Esse é o Rio Bravo 22LR, funcionamento de repetição por alavanca, lever action, coronha de madeira, capacidade de 15 mais 1, receptáculo em alumínio, o cano é oxidado negro, pesa 2,5 kg, olha que perfeição, muito, muito bonito, diz aí o que você achou dessa plataforma e se você compraria um desse, aproveita e já se inscreve no canal que todos os dias tem vídeo novo.